Bom pessoal, tinha feito no exercício anterior, eu fiz até algumas modificações aqui, mas aí eu identifiquei também um erro meu aqui, que talvez seja isso, tá? Lá no resultado, a gente colocou Output Text, né? Então é meio complicado colocar Output, aliás, Input Text, né? Quando na verdade a gente tem um Output Text. Então teve um errinho aí de lógica durante esse processo. Então vou voltar aqui, deixa eu abrir um pouquinho mais. Perfeito. Aqui a gente vamos trocar, vamos trocar todo o Text, Input Text, Input, Ctrl F, vou trocar por Output, Output. Replace All, agora deve funcionar. Se não, eu também tinha trocado aqui pra, tinha até colocado esse método aqui, ToString, mas na verdade, acho que ele não, acho que do jeito que eu tô falando aqui com o exemplo, eu acredito que tá certo. Então, vamos lá. Depois tem que saber porque que ele tá dando esse erro aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou tentar converter, não. Então, ainda assim, não pode converter zero com o string. Deixa eu ver o que que pode ser. Ai, 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 ai. Output Text, ó. Vou botar aqui, tirar isso aqui, tirar essa jardinha aqui, pessoal. Obrigado. Que tal o exemplo? Ai, deveria trazer pra mim o... Deixa eu ver o que que... Você não pode converter zero com um string. O value dele, aparentemente, já seria o zero mesmo. Mas aqui seria o receptor. Então, pelo menos na AOL, que tá certinho. Deixa eu testar aqui, Sérgio. Tá, ok. Já identificou que é um número. De 99, tá? Então, se pode 99, vamos tentar colocar 99. Converter. Não pode converter pra string. Então, eu acredito que o processo de... Deve ser nessa tela aqui. Output. Deixa eu ver o que que acontece se eu pegar a minha regra lá e transformar ela em string, ao invés de double. Porque aí ele vai... Porque aí ele vai... Ele tem que... O que entrar, entra mesmo com o string. Mas aí o que tá valendo aqui pra gente é a conversão. Então, acho que não... Posso ser que os tipos, né? Os tipos... Os tipos... Os dois... Os dois... o pelo menos aqui embaixo não deu mais erro vou colocar um dois três ah basicamente só que ele de uma certa forma ele não converteu porque ele deveria colocar o símbolo aqui então não sei o que pode estar ocorrendo aqui pessoal eu vou dar um pause rapidinho e vou resolver essa parada porque não dá para ficar sem isso ele tinha que trazer esses valores aqui dessa mesma forma ele não está convertendo pessoal tem um negócio que eu preciso fazer aqui então na verdade isso aqui eu até fiz um teste aqui e troquei por int vou trocar vou tirar isso aqui vou botar todo o exercício string antes de finalizar esse exercício a gente vai passar para o e aí mais pra frente eu explico pra vocês o que houve aqui mas pode ficar tranquilo aqui eu praticamente já sei qual é o erro não é um erro de não é de código do próprio face só que eu não posso também dar passar é comer alguns outros exemplos sendo que a gente pode aproveitar bem mais estudando eles então por enquanto deixa deixa como string tá deixa do mesmo jeito que tá aqui e mais pra frente a gente a gente refatora e aí eu dou uma palhinha para vocês sobre sobre a questão da do convert number ok até mesmo para ele não ter que refazer o exercício de novo então deixa certo assim no próximo vídeo eu já vou fazer uma introdutória de outro assunto mas todos eles relacionados à conversão e aí você vai passar a entender um pouquinho mais do que ocorreu aqui tá então aguardo vocês no próximo vídeo